Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. No vídeo de hoje, vou te ensinar a fazer essa bolsa de crochê com pontos muito básicos. A base aqui da bolsa, o corpo dela, foi feita toda em ponto baixo, então, é um ponto extremamente fácil. Fica muito bonito e bem diferente, né? Ensinei também a fazer essa alça de crochê, mas você pode pôr alça de couro, de corrente, o que você preferir, tá bom? Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como ela é por dentro, ó. Eu confesso que ela não é uma bolsa tão alta, tá? Ela tem aqui, ó, esse detalhe, mas a parte aqui principal, que é onde você vai colocar as coisas, é aqui, ó, nesse limite. A não ser que você coloque algo em pé aqui, e aqui, normalmente, é pra ser uma bolsa de ombro, tá bom? Então, encaixa perfeitamente aqui no ombro. Espero muito que vocês gostem. Então, se você já gostou do modelo, curte esse vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu. Nós estamos rumo a 200 mil inscritos, então, me ajuda a alcançar essa meta. E quem já está aqui no canal há um tempo, muito obrigada por acompanhar os vídeos, por gostar do meu trabalho e pelo carinho que eu recebo. Se você não conferiu o último vídeo do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição pra você ir conferir depois desse vídeo. Se você ainda não faz parte da comunidade Fiustata, eu vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar passando aqui os dois últimos modelos que nós tivemos por lá. A mochila Aline e a bolsa Antonella. Caso você não consiga fazer parte da comunidade no momento, eu tenho o curso desses dois modelos. Cada aula, cada vídeo aula desses modelos estão saindo a 14,90 e vocês ainda podem parcelar em até duas vezes. Vou deixar o link aqui na descrição e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Vamos agora para os materiais. Eu vou utilizar um novelo e meio, não chega a ser exatamente um novelo e meio, tá bom? Um novelo inteiro você usa pro corpo da bolsa e o outro novelo você vai utilizar pra alça e pra fazer o fechamento dela, tá bom? Cada novelo tem 140 metros e esse fio tem 27 milímetros. Eu tenho só utilizado esse fio nas aulas, vocês têm gostado, têm testado e me contado que vocês também estão amando assim como eu, porque é muito macio e ainda é econômico. Deixa sua bolsa estruturada, mas ela ainda fica leve. A cor que eu tô usando agora é a verde claro e além do fio de malha premium, eles também têm o fio de malha residual. Vou deixar o site na descrição pra vocês conferirem e temos cupom de desconto. Fios Tata 10 e vocês ganham 10% de desconto. Vou usar uma agulha de crochê de 5,5 milímetros. Tesoura. Dois mosquetões. E um fecho tic-tac. Os acessórios são lá da Arena Metais e vocês também têm cupom de desconto. É Fios Tata 200 e vocês ganham frete grátis em compras acima de 200 reais. Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 21 correntes. Caso você queira sua bolsa um pouco maior na questão da altura, aí você vai precisar fazer mais correntes e também mais carreiras, tá bom? Vou fazer aqui a minha laçada inicial. Primeiro, eu vou deixar um pedaço de fio sobrando, pra depois a gente usar pra costurar a nossa bolsa. Agora, faço aqui a minha laçada inicial. E vou fazer 21 correntes. Fiz aqui 21 correntes, que ficou com 17 centímetros. Agora, eu vou virar as minhas correntes e eu vou trabalhar atrás de cada ondulação que eu tenho aqui, ó, atrás de cada corrente. Eu vou pular a primeira ondulação, que é essa daqui, e trabalhar a partir da segunda ponto baixo. A nossa bolsa vai ser toda em ponto baixo, tá bom? Então, aqui, ó, pulo a primeira ondulação, venho na segunda, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com duas alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as duas. Fiz o meu primeiro ponto baixo. Vou na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com duas alças na agulha. Vou na próxima ondulação, a minha corrente continua aqui, tá vendo? Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as duas. Eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ondulação, até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Trabalhei um ponto baixo em cada ondulação, eu fico num total com 20 pontos baixos, porque eu pulei aquela primeira ondulação. Então, se você for fazer mais correntes, faça sempre em números ímpares, pra quando você pular a primeira ondulação, você ficar com números pares, tá bom? Em todas as carreiras, eu preciso ter 20 pontos. Sempre que a gente for finalizar a carreira, vamos fazer uma corrente e virar o nosso trabalho. Agora, nós vamos trabalhar pegando apenas em uma alcinha, essa daqui. Você pode chamar de alcinha de trás, e essa aqui é a alcinha da frente. Eu peguei o costume de chamar ela de alcinha da frente, então, eu sempre falo alcinha da frente, tá bom? Então, eu entro aqui na alcinha, fico com duas, né, na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra cima. Fico com duas alças na agulha, retiro as duas de uma vez, igual eu fazia o ponto baixo da carreira anterior. Vou no próximo ponto, pegando apenas em uma alcinha, pego o fio que vem do novelo, puxo aqui pra cima, fico com duas alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as duas de uma vez. Vamos seguir trabalhando um ponto baixo em cada ponto baixo, pegando apenas em uma alcinha, e eu fico com 20 pontos. Fiz aqui um ponto baixo em cada ponto. Pra finalizar a carreira, sempre vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho, e voltar trabalhando um ponto baixo em cada ponto, pegando apenas em uma alcinha. Eu tô pegando aqui essa da frente, tá bom? Vamos seguir, então, esse padrão, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até a quantidade de carreiras que a gente achar necessárias. Eu vou fazer aqui e mostro pra vocês quantas carreiras eu fiz. Fiz aqui 52 carreiras em pontos baixos e ficou com 50 centímetros e meio de comprimento e 19 centímetros e meio de altura. Agora, eu vou cortar aqui o meu fio, deixando sobrar um pouco, igual eu fiz no começo. Aqui eu precisei costurar, ó, porque um novelo deu exatamente pra fazer as 52 carreiras. O meu fio acabou aqui, olha, e eu costurei outro novelo aqui pra poder cortar um pedaço de fio, né? Uma quantidade que fique sobrando pra gente costurar a nossa bolsa. E aí, no caso, o novelo que eu abri, além de ficar esse pedaço aqui pra costura, também eu vou usar pra fazer a alça da nossa bolsa. Eu finalizei aqui com uma corrente, a minha última carreira, e eu vou puxar esse fio aqui pra cima. Pronto. Agora, nós vamos dobrar a nossa bolsa. Então, eu tô com ela aqui, ó. E agora, eu vou dobrar ela assim, ó. Essa parte que tem o fio sobrando, eu pego a ponta e trago pra cá. Eu vou pegar um marcador pra prender aqui. Então, eu pego aqui, ó. Prendi. Pronto. Essa ponta veio pra cá. Agora, essa ponta aqui, que também tem o fio, eu levo e dobro também aqui em cima. E marco. Prendo aqui, ó, com o marcador. Pronto. Agora, nós vamos pegar esta parte aqui e vamos dobrar assim também. Arruma aqui, né? Pra ficar bonitinho. Assim, ó. E a nossa bolsa já tem o seu formato final. Por isso que eu dobro um pra cada lado, ó. Um fio... Pra cá, porque a gente vai costurar essa parte. E esse fio pra cá, porque aí a gente vai costurar essa parte aqui, ó. Eu vou pegar aqui esse marcador. Deixa eu dar um zoom. E vamos pôr... Esse marcador aqui. E aqui o jeito é você ir arrumando mesmo, assim, ó. Moldando... A sua peça. Ó. Agora, vamos começar a costurar a nossa bolsa. Eu vou usar uma agulha de tapeceiro. Se você não tiver uma agulha de tapeceiro, você pode usar a de crochê mesmo, tá? Ó. Essa aqui é a agulha de tapeceiro. Ela é uma agulha de costura, só que maior. Eu recomendo que quem puder, dá uma olhada na sua cidade, se você não encontra. Porque ela ajuda muito nessa parte de costuras e acabamentos, tá bom? Então, ó. Vou pôr aqui... Esse fio... Vou soltar aqui, ó. O marcador dessa parte. Ó. E aqui, ó. Depois que eu arrumei bonitinho, ó, já dá certinho na carreira que eu tenho que entrar. Entro aqui e puxo o meu fio. Agora, venho aqui no ponto da frente. Passo a agulha aqui e entro também numa alcinha do outro lado. E puxo o meu fio. Vou no próximo ponto, pego uma alcinha de um lado e uma alcinha do outro lado e passo o fio. Entro aqui no próximo ponto em uma alcinha de cada lado e passo o meu fio. Pego uma alcinha do próximo ponto de cada lado e passo o fio. Então, a costura, eu vou falar que é uma costura zigue-zague. O importante é que você costure bem todos os pontos aqui, ó, até chegar nessa ponta pra garantir que não vai ficar com buraco e que nada vai sair da sua bolsa. Então, vamos costurar até fechar toda essa parte. Costurei aqui toda uma parte. E aí, só lembrando, ó, tá vendo por que que as correntes ajudam a definir a altura? Ó, porque começa aqui e termina aqui, ó, exatamente na parte das correntes iniciais. Tá vendo? Agora, pra aumentar aqui, ó, essa parte, aí você tem que ver a quantidade de carreiras que você faz, tá bom? O que que eu indico? Você vai fazendo as carreiras e vai dobrando, pra você ter uma ideia do tamanho que vai ficar. Agora, eu vou pegar aqui o meu fio e vou passar por dentro de alguns pontos. Claro que eu não vou passar todo esse fio, eu vou passar só por alguns pontos, ó. E vou cortar o excesso. Aí, é importante que, depois que você cortar, ou você passe um pingo de cola, ou você faça uma costura simples. Eu indico, pessoal, que vocês comprem uma cola, mesmo que seja pequena, só pra fazer essa parte, assim, de acabamento. Zíper você costura, botão você costura, mas essa parte de acabamento facilita se você tiver uma cola. Vamos agora para o outro lado. Vou colocar aqui esse pedaço de fio na minha agulha de tapeceiro. E vamos costurar da mesma forma que nós fizemos do outro lado. Aí, aqui, ó, você tem que arrumar aqui. Então, dobra. Aqui, dobra também, ó. Que aí, vai dar a carreira que você deve entrar, ó. Aqui na minha, tá dando essa daqui, ó. Passo por uma alcinha e puxo o fio. Aí, antes da gente continuar, você arruma e você olha dos dois lados pra ver se você vai gostar. Deixa eu arrumar bem aqui. Arruma bem os dois lados. E agora, vamos começar a costurar da mesma forma. Então, eu vou aqui, ó, no ponto da frente, pego em uma alcinha desse lado e uma alcinha do outro lado. E passo o fio. Vou no ponto aqui, ó, da frente. Pego uma alcinha desse lado. Uma alcinha do outro lado. E passo o fio. Vou no próximo ponto, na alcinha da frente. Do outro lado, eu também pego uma alcinha e passo o fio. Aqui. Pego uma alcinha. Dos dois lados e passo o fio. Vamos seguir a mesma costura até costurar toda essa parte. Costurei aqui os dois lados, ficou assim. Aí, você pode ir arrumando, assim, a sua bolsa pra ela ficar no formato que você deseja. E por dentro, ó, ela fica assim. Agora, vamos fazer a alça. Pra fazer a alça, eu vou iniciar fazendo duas correntes. Eu vou fazer aqui a minha laça... Vou deixar um pedaço de fio sobrando. Vou fazer a minha laçada inicial. Não faz ela apertada, tá? Ó, pode fazer ela soltinha assim mesmo. Agora, eu venho e faço uma corrente. Eu disse duas, mas na verdade é uma, tá? Me desculpe. Fiz aqui uma corrente. Deixa eu pegar uma outra agulha. Pra mostrar pra vocês, ó. E agora, eu vou entrar aqui nessa alcinha da laçada inicial. Entro aqui, pego o fio que vem do novelo e passo por essa alça da laçada inicial. Fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as duas. Viro aqui o meu trabalho e vou pegar nessa alcinha aqui. Pego o fio que vem do novelo e passo por essa alça. Fico com duas alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as duas. Viro o meu trabalho. Agora, eu vou entrar nessa alcinha aqui e na de baixo, nessas duas, ó. Entro nas duas alcinhas, pego o fio que vem do novelo e passo por elas. Fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as duas. Viro o meu trabalho e entro nessas duas alcinhas novamente. Nessa e nessa. Entro nelas duas, pego o fio que vem do novelo e passo por dentro. Fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as duas. Viro o meu trabalho. Entro nessas duas alcinhas aqui do canto, pego o fio que vem do novelo e passo por elas. Fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as duas. Vamos fazer esse mesmo padrão até alcançar o tamanho da alça que nós queremos. Eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias e mostro pra vocês. Fiz aqui a minha alça que ficou medindo 37 centímetros. Nesse ponto eu não fico contando quantas carreiras eu estou fazendo, e sim o tamanho que eu desejo, tá bom? Vamos deixar um pedacinho de fio sobrando aqui também, igual fizemos no início, e vou puxar esse fio aqui. Vou pegar aqui a minha bolsa pra demonstrar pra vocês que nós temos duas opções. colocar essa alça diretamente na bolsa e pra isso você vai passando esse fio aqui dentro e depois passando por dentro da alça e voltando pra dentro da bolsa dessa forma. Assim, ó, e aí com o outro lado você repete a mesma coisa. Ou você também pode colocar num mosquetão pra depois aplicar na bolsa, que é o que eu vou fazer. Vou só soltar aqui. E pegar os mosquetões pra que a gente possa colocar a nossa alça. Então, estou aqui. Vou usar novamente a minha agulha de tapeceiro. Percebam como ela é importante e eu utilizo bastante nas minhas aulas, tá? Tô aqui com o meu mosquetão e vou passar esse fio aqui por dentro. Passo aqui na alça. Venho aqui no mosquetão, volto na alça, volto no mosquetão e volto aqui na alça. Fica assim. Deixa eu pôr de volta aqui. E agora, o que sobrou, nós vamos passar por dentro dos pontos. Pra poder arrematar. Depois, não esquece de passar um pingo de cola ou fazer uma costura simples aqui, tá bom? Agora, eu vou repetir a mesma coisa com a outra ponta e volto com vocês. Já finalizei aqui a minha alça. Caso você queira ela maior, é só você seguir fazendo mais carreiras, tá bom? E eu vou aplicar aqui na minha bolsa. Vou aplicar aqui direto na ponta mesmo. Então, arruma bem aqui bonitinho a ponta. E... Passa o mosquetão, ó. Fica assim. Deixa eu mostrar assim, ó. Tá vendo? Aí, que você arruma pra pontinha ficar bem erguida assim, ó. E agora, vamos aplicar um fecho. Vou iniciar fazendo 12 correntes pra fazer o fechamento da nossa bolsa. Se você quiser maior, aí é só você fazer mais correntes, tá bom? Não precisa deixar nenhum pedaço de fio sobrando agora no começo. Então, fiz aqui a minha laçada inicial e vou fazer 12 correntes. Fiz aqui 12 correntes... Que ficaram... Com 10 centímetros. Agora, nós vamos virar as correntes e trabalhar nas ondulações. Igual nós fizemos pra começar a nossa bolsa. A diferença é que, em vez de nós fazermos pontos baixos, vamos fazer pontos baixíssimos. Então, eu pulo aqui a primeira ondulação. Venho a partir da segunda. Fico com duas alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as duas de uma vez. Vamos na próxima ondulação. Fico com duas alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as duas de uma vez. Isso que é o ponto baixíssimo. Vamos trabalhar um ponto baixíssimo em cada ponto, até chegar na primeira corrente que nós fizemos. Trabalhei ponto baixíssimo em todas as ondulações. Como nós pulamos a primeira ondulação, nós ficamos com um total de onze pontos. Então, em todas as carreiras, nós vamos ter onze pontos, tá bom? Pra finalizar a carreira, eu vou fazer uma corrente. Vou vir aqui, ó, no último ponto baixíssimo que eu fiz e passar esse pedacinho de fio pra cima pra gente ir arrematando ele. Agora, nós vamos trabalhar ponto baixíssimo pegando apenas nas alcinhas aqui da frente, tá bom? Então, venho aqui, ó, onde tá o pedacinho de fio e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto e faço ponto baixíssimo. Pego esse pedacinho de fio e passo aqui pra trás. Vou no próximo ponto e continuo trabalhando ponto baixíssimo. Faço um pedacinho de fio lá pra frente, vou no próximo ponto e repito o ponto baixíssimo. Agora aqui, eu posso cortar, cuidado pra não cortar o fio que vem do novelo, tá? Pronto. Agora, vamos fazer ponto baixíssimo em ponto baixíssimo pegando na alcinha da frente até o final da carreira. Fiz aqui ponto baixíssimo em todos os pontos, ó, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco e seis, sete, oito, nove, dez e onze. Pra finalizar a carreira, vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho e vou voltar trabalhando ponto baixíssimo pegando apenas em uma alcinha. Eu chamo de alcinha da frente, pessoal, mas você pode entender como sua alcinha de trás e achar que essa é a da frente não tem problema, tá? Vamos aqui fazer mais uma carreira de pontos baixíssimos. Fiz aqui a minha terceira carreira de pontos baixíssimos e vou fazer apenas três mesmo. Pra finalizar a carreira, eu vou fazer uma corrente e vou cortar um pedacinho de fio pra gente costurar essa parte de fechamento na nossa bolsa. Vou dar uma esticadinha aqui e agora é só puxar esse fio. Agora, eu vou vir aqui com o meu fecho, vou abrir essa parte e vou encaixar aqui, ó, dar uma esticadinha pra tudo se alinhar. Encaixo aqui, se precisar você abre mais, aí, agora sim, ó, encaixou bem e agora você vai fechar essa parte. Se o seu precisar fazer mais carreiras, aí é só você voltar trabalhando ponto baixíssimo em ponto baixíssimo, tá? Se você precisar do auxílio de um alicate, pra fechar aqui, ó, pode usar, tá? Pronto. Agora, vamos costurar essa parte aqui na bolsa. Já tô aqui com o fecho e com a bolsa. Agora, você precisa decidir qual lado você quer pra frente e qual lado você quer pra trás. Eu vou querer esse lado pra trás e esse aqui pra frente. Arruma bem aqui. Pronto. Marco aqui mais ou menos onde eu vou querer que o meu fecho fique. Vai ser aqui, ó. Vira aqui. E agora, vamos começar... A costurar, ó. Então, leva esse fio lá pra dentro. Agora, passo o lado de dentro aqui pra fora. Aí, ó. Puxa aqui. Passa por um ponto no fechamento aqui. Volto num ponto aqui, ainda nessa parte. Pego uma alcinha de um ponto aqui pra frente. Passo o fio. E vou passar o fio pra dentro da bolsa. Agora, de lado de dentro, eu passo ele aqui pra fora. Passo aqui pra cima. Pego o ponto aqui nesse fecho. E passo de novo pra dentro da bolsa. Fica assim. Agora, passo aqui pra fora. E esse pedacinho de fio que sobrou, nós vamos passar por dentro dos pontos. E depois, vamos passar um pingo de cola... E depois, vamos passar um pingo de fio que sobrou, nós vamos passar um pingo de fio que sobrou, nós vamos passar por dentro dos pontos. E a parte do fecho. Só antes, vamos garantir que tá bem posicionada aqui. Agora, o que eu vou fazer? Lembra que quando eu tava costurando a minha bolsa nessa parte aqui, sobrou o fio? E eu cortei? Eu vou pegar esse fio que sobrou. No meu, sobrou dois pedaços, ó. Esses dois. Vou pegar a minha outra parte do fio, vou abrir aqui. Vamos ver se vai precisar, né? Primeiro, eu vou tentar passar esse fio aqui pelos pontos. O que que a gente precisa analisar? Se lá dentro, nós vamos conseguir ver... Ah, ó, vai dar pra ver. Então, acho que não vai precisar do fio. Vamos tentar sem o fio, depois, se não der, a gente tenta com o fio. Então, ó, puxa aqui o seu fecho. Marcou. Pode soltar. E agora... Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. E agora, nós temos... Que achar aqui, ó. Tá dando pra ver, ó? Desculpem, acabei encostando no tripé. Ó, um dentinho tá aqui, e o outro tá aqui, ó. Agora... Aí, ó, assim vai dar pra ver. Agora, eu pego essa plaquinha que vem... E encaixo aqui... E vou apertar... E fica assim, ó, tá vendo? Aqui fora fica assim. Se ficar torto, depois você consegue arrumar, tá? Não se preocupe. Arruma a bolsa. Porque como a gente entortou ela um pouquinho, é normal. Precisa arrumar. Opa, soltei aqui. Pera aí. Como eu tô vendo que não ficou tão seguro, tão preso, eu vou fechar... Com o auxílio do alicate, tá? Agora, sim. Arruma a minha bolsa. E vamos fechar aqui. Pronto. Tem que dar esse estralo pra garantir que soltou. Deixa eu tirar o zoom pra vocês verem bem a bolsa. Tirei aqui o zoom, aproveitei e apliquei a minha etiqueta personalizada, que também é lá da Arena Metais. Eu não mostrei aplicando aqui, porque não é um item obrigatório, né, na bolsa. Mas eu acho que dá um toque, um charme assim pra bolsa, tá? E eu vou aproveitar e passar as medidas finais da nossa bolsa. De comprimento, ela ficou com 26 centímetros. De altura, contando essa parte maior, ela ficou com 27 centímetros. E essa parte menor, ela ficou com 15 centímetros. Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou desse modelo, for reproduzir, me marca lá no Instagram, comenta aqui o que que você achou. E não deixa também de conferir outros tutoriais aqui do canal. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.